Eu não quero voltar pra aquele otário, tá ligado? Ah, pior que é mesmo, pior que é mesmo, cuzão. Pior que é mesmo, velho. É. Pior que é mesmo. Ah, então pensa um pouco, cuzão. Pensa um pouco antes de tudo. Tá. Mas se a gente bater a recaída, aí você manda mensagem pra lá. Mas se ela não te querer, não precisa ficar insistindo também, né? Não precisa, né? É melhor deixar pra lá. É melhor deixar pra lá, né? Tá. Mas deixa aí, cuzão. Boa sorte aí. Fechou. Eu vou descansar aqui agora, vou dar uma duvidinha, né? Que eu tô viradinho. Tá viradinho? Não, demorou. Eu te curti a vida um pouco. Ah, mas ela é nova também, velho. Tá ligado? Ela é nova? É, mano. Ah, não sei, né, viado? Me dá um conselho aí, mano. Eu preciso escutar só alguma coisa hoje que, tipo assim, eu saia feliz, tá ligado? Ah, velho. Pensa um pouco. Pensa um pouco antes de acontecer qualquer ato. Qualquer ato. Pensa um pouco antes de voltar, cuzão. Tá. Será que ela tá triste, cuzão? Ah, mano. Eu acho que tá, né? Porque, tipo, ninguém consegue ficar feliz da hora pra outra, tá ligado? Tu quer que eu mande mensagem pra ela? Não, não precisa não, né, velho? Porque, tipo... Sei lá, mano. Vai que ela começa a querer sair, dar rolê, te pergunta onde que é um bom rolê. Tá ligado? É bem, vai que ela começa a gostar de mim do nada, né? É. Não, é porque é melhor a gente, tipo, evitar esse contato agora pra ela não ficar, tipo, ah, eu já tô... Todo mundo tá me querendo, então eu tô meio triste, mano. Por que, pai? Eu e a Tainá terminou, velho. Hã? É. Com quem? Eu e a Tainá terminamos. Caraca, cuzão. Você terminou com a Tainá Costa? Terminei, velho. Por que? Ah, a gente decidiu terminar hoje, mano. Caraca, cuzão. Que tristeza, velho. É, mano. Ah, cuzão. Mas tu vai voltar, é? Ah, mano. Não sei, velho. Tô pensando. Nem precisa que você, tipo, assim, ser um... Você é o cara novo e tem que curtir a vida, cuzão. Você acha melhor não voltar, não? É. Aham. Não precisa não. Que tristeza, né, velho? Nossa, mano. Sai louco. Tô pra baixo hoje, mano. É a rota mesmo, né, mano? Papo reto. Papo reto. Mas, assim, eu tô pensando em voltar, tá ligado? Eu quero ela que não tá querendo, mano. Rapaz, não precisa não, velho. Sabe por quê? Você, tipo, você... Você não, cuzão.